Vamos lá, vamos lá de quadril, bora, 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 vamos, vamos Vamos rápido, rápido Bora, vamos Bora, isso Isso, guarda, guarda, isso, guarda no que? Fecha a asinha, fecha a asa, fecha a asa Fecha o cotovelo Bora, Loura, bora, vamos, tuviou Será aí, deixa ela bater aí, bora, vamos lá, guarda no que? Vamos, Kevin, vamos, garotinha, bora